A coleta do ar no ato da expiração com uma espécie de bafômetro foi a forma escolhida por esta pesquisadora da Universidade Estadual do Norte Fluminense para facilitar o rastreamento da diabetes. A alternativa vai tornar dispensável o exame de sangue, processo que geralmente incomoda crianças e adultos. A técnica que a gente utiliza possibilita uma detecção não invasiva de gases que estão presentes na respiração humana, que nós chamamos de biomarcadores, que dependendo da concentração, eles vão indicar se a pessoa apresenta diabetes, obesidade, pré-diabetes. Então, para crianças, para idosos, isso é uma grande vantagem, porque minimiza o sofrimento humano, de você ter que tirar o sangue para fazer a análise, saber se a doença está controlada ou não. Através desta aparelhagem, o gás metano intestinal, que já foi comprovado estar presente em pessoas com obesidade e pré-diabéticos, é rastreado. Após procedimentos de filtragens, os cientistas fazem a leitura do resultado. Um gráfico no computador emite dados que indicam a presença das moléculas. A gente traz a sacola para o laboratório e, por meio de uma bomba de sucção da nossa montagem experimental, a gente transfere o conteúdo gasoso da sacola para o nosso detector, para poder identificar a concentração de metano na respiração. A técnica utilizada na pesquisa é inédita em todo o mundo. Ela vai ser capaz de identificar principalmente a diabetes tipo 2, responsável por 90% dos casos. A doença silenciosa atinge 6,9% da população brasileira. O Brasil precisa disso, o Brasil precisa de desenvolvimento em ciência e tecnologia. A gente precisa que os laboratórios de pesquisa apontem para esse norte, para a gente dar um retorno à sociedade. A nova técnica surge em um momento alarmante para os adolescentes, indica esta endocrinologista. Ela revela que a diabetes está crescendo entre os jovens. Começar um estilo de vida saudável ainda na infância é importante para prevenir a doença. Antes que ele se torne diabético ou pré-diabético, ele já pode ter um excesso de peso e alterações de triglicerídeos e colesterol. Se ele tiver uma história familiar de primeiro grau, pai, mãe ou irmão diabético, nós já temos que investigar, mesmo que ele tenha uma glicose no sangue normal. A pesquisa faz parte de um projeto de doutorado e ainda está em fase preliminar. Alguns testes bem-sucedidos foram realizados com pacientes diabéticos, que são acompanhados pelo Hospital Álvaro Alvim em Campos. Falta agora prosseguir com a inclusão de um gás, que vai ser responsável por certificar o diagnóstico de diabetes. Futuramente nós também pretendemos detectar acetona na respiração, de forma simultânea com o metano, porque a acetona é um outro biomarcador para diabetes que já foi estudado por muitos pesquisadores. Então é um biomarcador respiratório, que pode ser detectado de forma não invasiva, bem estudado na literatura. O estudo ainda não progrediu pela falta de verbas. A ausência de equipamentos e do gás certificado para calibração atrasa o desenvolvimento dos trabalhos. A verdade é que a gente tira dinheiro do nosso bolso para desenvolver as pesquisas. E sempre tentando encaminhar projetos, tentando estimular os alunos para que eles continuem fazendo a pesquisa.